Por favor, professora Solange. Obrigada, bom dia a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço a organização do fórum, do Nied, do Nudecri, agradeço a Cláudia Pfeiffer. É um prazer mesmo estar aqui, porque essa é a instituição na qual eu fiz toda a minha titulação de mestrado, doutorado, com bolsa, e, portanto, é uma forma de retribuir um pouquinho o tanto que eu recebi dessa instituição. Eu trabalho hoje em Santa Catarina, há 10 anos já que eu estou na Unisul, que é uma fundação municipal, como algumas outras que nós temos lá, são 16 instituições fundacionais. Você leva o meu cláudio? Ai, desculpa, é o meu computador que fala. Muito bem, é uma excelente entrada. Tempo, está bom, já vou começar. Bom, oi? É a rebelião das máquinas, exatamente. Bom, para falar em tecnologia, a gente é sempre um pouco vítima dela. Mas, enfim, o interesse na minha participação aqui, talvez, quer dizer, eu entendo esse interesse, por haver uma convergência de fatores, ao mesmo tempo, por eu trabalhar com uma teoria e um método de linguagem que tem uma abordagem mais ampla do que a linguística, estrito senso, e, portanto, nessa abordagem nós temos condições de observar aspectos históricos, aspectos ideológicos dos textos, e, inclusive, o modo de circulação na sociedade desses textos. Então, a própria teoria permite esse tipo de abordagem linguística. Então, esse é um fator, e o outro fator é que, nesse momento, ou não é exatamente um momento, mas nos últimos quatro, cinco anos, eu tenho me dedicado à divulgação de ciência, num projeto de pesquisa que eu desenvolvo lá na Unisul, e que envolve tanto docentes e discentes do mestrado e agora do doutorado, como também da graduação em comunicação social. Então, esse projeto de pesquisa, ele traz os conhecimentos da análise do discurso, ou seja, esse é o tempero do projeto, quer dizer, nós temos essa teoria na base e produzimos uma revista, que é uma revista que tem a sua publicação na internet, Ciência em Curso, uma revista de divulgação de ciência. Então, a gente pensa a divulgação de ciência com o aporte da análise do discurso ao fazer a revista. Portanto, o fazer a revista é um laboratório para nós, professores e alunos. Quer dizer, a gente experimenta coisas que a gente pensa teoricamente na prática da produção dessa revista. Por isso, eu acho que posso contribuir um pouco nessa discussão de hoje. Aqui estão, então, os pesquisadores, o endereço da revista na internet, os pesquisadores envolvidos, Solange Leda Galo, que sou eu a coordenadora, os bolsistas que estão nesse momento conosco, os que já estiveram. Devo dizer que, então, o programa que dá o suporte é o programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem e a graduação em Comunicação Social, que é um curso que é parceiro nosso, a linha de pesquisa, análise discursiva de processos semânticos, que é uma linha do próprio programa de pós, o grupo de pesquisa nosso, que é o grupo do CNPq, Produção e Divulgação de Conhecimento Científico. Nós temos um convênio no DECRI, e temos discutido, inclusive, a possibilidade de um curso de pós-graduação lá, em parceria com o LabJó, em decorrência desses trabalhos conjuntos, e temos o apoio também da FAPESC. Esse projeto começou de um modo muito incipiente, nós tínhamos ali uma máquina mavica de fotos, e fazíamos vídeos curtos, então, os primeiros vídeos que nós temos na revista foram feitos com essa maviquinha, vocês vão ver a qualidade, que não é boa. Mas depois, a gente foi conquistando através de editais, que a gente concorreu na FAPESC, e a gente foi conquistando recursos, e hoje a gente já tem um equipamento um pouco mais sofisticado, com ilha de edição, com câmera adequada e tal. Então, hoje a gente já está um pouquinho mais bem equipados para desenvolver o trabalho da produção da revista. Então, esse projeto, portanto, ele é um projeto que associa ensino, pesquisa e extensão, porque nós temos ali... A extensão é a própria revista, a pesquisa é todas as discussões que têm gerado essa procura da melhor linguagem, do modo como a gente faz a captação, como a gente faz a edição, etc. E, sobretudo, a recuperação possível ou impossível das condições de produção daquela pesquisa, que é o que mais nos interessa, os aspectos históricos e ideológicos que estão na base da produção das pesquisas que a gente divulga. Então, essa é a linha da pesquisa, que está aí nesse trio de pesquisa, extensão e ensino, e porque algumas das nossas aulas de tópicos especiais em divulgação de ciência do pós são feitas dentro da revista. Além disso, nós estamos conscientes de que o que a gente faz não é jornalismo científico. Portanto, nós não estamos inscritos no discurso jornalístico. O que a gente faz é divulgação de ciência a partir de uma inscrição num discurso acadêmico, que tem outras demandas, outras expectativas para autor e leitor. Então, há uma diferença grande aí no modo como a gente produz os sentidos. principalmente por tudo aquilo que o Eduardo falou na primeira parte hoje, da manhã, quer dizer, tudo o que ele falou seria um preâmbulo perfeito para isso aqui que a gente faz, porque justamente nós estamos saindo do produto notícia sobre ciência e tentando pôr em prática o que seria uma abordagem do processo de produção da ciência numa divulgação. Então, fica menos importante um fato pontual e, mais importante, o que está na base da produção dessa pesquisa. A teoria da análise do discurso, como eu disse, e o método propiciam isso porque faz parte dessa teoria e desse método procurar as condições de produção mesmo do sentido. Então, a gente já faz isso com todo tipo de texto, fazemos, então, agora para o texto de ciência, para produzir a divulgação. Bom, então, basicamente, o que a gente procura é desfazer a evidência de um fato científico enquanto fato, porque, como disse o Eduardo, tem uma história longa para esse fato ser recortado naquele momento. Então, a gente procura recuperar um pouco dessa história e entender um pouco essa projeção do futuro. Mostrar que existem acertos e erros que constituem o processo de produção do conhecimento. Ou seja, a ciência como a gente conhece é só um recorte de um contínuo, e esse recorte é que dá essa unidade que parece fato científico. É um efeito, na verdade, de um recorte feito pelo jornalismo. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma abordagem, ainda com a Mavica, uma abordagem de uma pesquisa onde esse processo fica trabalhado. Quer dizer, a gente procurou, pelo menos, a abordagem... Não. Essa é uma página da revista no design anterior, agora já mudou um pouco o design, mas, enfim, temos numa página. Esse é um grupo de pesquisa chamado Patrimônio Histórico e Cultural, e é um grupo do Departamento de História, e nós compomos, então, a página aqui com texto e com vídeos. Então, esse vídeo aqui... A gente encontra moradores aqui do litoral. Será que é... Agora vai dar um nó na cabeça. Está no meio das coxas? Sim. E a cerâmica não é de sambaqui. Então, a gente vai pegar essas coxas aqui para adaptar também, e ver se tem concomitância desse sambaqui com esse sítio que a gente acha que é... E agora a gente encontrou aquele pequenininho lá, aquela construçãozinha de poxa pequena, e esse aqui, que a gente está achando que é G, pela forma construtiva dele, que não é característica do sambaqueiro, porque o sambaqueiro, ele utilizava a concha para construir. É para construir o seu espaço de moradia. Enquanto que o G fazia céu aberto e tal, ou em abrigos, como aqui não tem abrigos, ele vai estabelecer espaço. Então, ele pega essa duna, paliuduna, e começa a fazer as fogueiras. Agora, a gente também não sabe se há um espaço de moradia, ou se é apenas um espaço de ritual funerário, porque a gente está encontrando muito vestígio alimentar, muita fauna e muito esqueleto humano. E agora a gente encontrou o esqueleto com padrão de sepultamento semelhante ao sambaqueiro, e já está confundindo um pouco. Então, aqui, o G, ele cremava os modos, os sambaqueiros não. Então, pode ser uma interação cultural, alguma coisa está acontecendo aqui. Um casamento, de repente, uma G casou com um sambaquiano, a gente não sabe se lá é homem ou mulher, mas aí a pessoa morreu e adotou o padrão de sepultamento do grupo que ele pertencia. Porque os outros ossos que a gente está encontrando, humanos, estão cremados. Então, aqui o interesse é perceber que, nesse momento, a pesquisadora está encontrando um dado que não combina com aquilo que se esperava encontrar naquele sítio. Ou seja, eles estão ali pesquisando um sítio, um sambaqui, e estão encontrando vestígios que não são próprios do que se conhece, do que se tem na bibliografia sobre sambaquise. Então, combina mais com uma outra condição, que é da população G. Ou seja, há aqui uma dúvida insolúvel nesse momento. E vai haver, portanto, um desdobramento deste momento, que vai acontecer no laboratório, onde eles vão aprofundar esses dados recolhidos, esses objetos, para conseguir solucionar esse enigma desse primeiro momento. E aí a gente vai ver agora, no próximo vídeo, que a solução desse enigma, na verdade, gera outras questões. Quer dizer, não é porque solucionou esse enigma que terminou, fechou a pesquisa. Ao contrário, isso abre outras tantas questões para serem respondidas na sequência. Onde a gente consegue identificar, então, claramente, esse contínuo que é o processo de produção do conhecimento científico. Porque, pontualmente, aqui nós temos uma descoberta. Mas essa descoberta absolutamente não constitui um fecho para essa questão. Ao contrário, abre outras tantas questões. Essa é a lógica do processo de busca de pesquisa, da produção do conhecimento científico. Então, vamos ver aqui. No início, quando nós começamos a trabalhar nesse sítio, nós pensamos, o que é isso? É um sambaqui com um modelo construtivo diferente? E, de repente, começa a aparecer cerâmica. E isso já começa a nos intrigar, porque o sambaqueiro não produzia cerâmica. Então, vários elementos, como, por exemplo, esses tem letás, que são uma espécie de pifce pré-histórico, que são elementos da cultura G, a cerâmica, que também fez parte da cultura G. Então, agora a gente percebe, efetivamente, que isso não é um sambaqui, mas é um sítio G. E agora, qual é o nosso próximo passo? É responder a seguinte questão. Esse sítio é um sítio habitação? É um sítio cerimonial? As pesquisas que nós realizamos até agora têm indicado que é um sítio cerimonial G. Esse sítio é muito importante, porque ele pode ser um elo de ligação entre o declínio da sociedade sambaquieira e a entrada das sociedades agricultoras e ceramistas no nosso litoral. Ou seja, tem uma pergunta a ser respondida, e se essa pergunta for respondida e for confirmada a hipótese, então aí surge uma nova hipótese mais abrangente, que terá que ser considerada a nível mesmo da literatura que se tem a respeito da matéria. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem nesse tipo de abordagem uma ênfase ao processo e não ao produto. Bom, então, o nosso objetivo com essa revista laboratório também é compreender, na medida do possível, qual é o melhor meio de captar o processo de construção do conhecimento, porque isso muda muito de área para área, de grupo para grupo. Então, hoje tem alguns alunos de iniciação científica que estão fazendo o levantamento do que a gente já produziu, para ver como a gente fez a produção do material, para ver se existe alguma generalidade possível relativa a áreas, a linhas, porque o próprio comportamento que a equipe teve nas abordagens que fez, na captação que fez, pode gerar subsídio para a gente entender o tipo de linguagem mais apropriado para um tipo de área, para um tipo de pesquisa, enfim. Essa é uma possibilidade de evolução do trabalho. Uma outra e mais importante é como se dá a mediação, ou seja, o nosso papel que fica entre o pesquisador e o leitor, quer dizer, como que essa mediação se constitui. E a gente, então, procura que isso seja, cada vez mais, um lugar de recuperação dos elementos constitutivos da memória desse conhecimento. Quer dizer, é esse lugar que a gente quer ocupar, daquele mediador que, em vez de recortar um contínuo de um pensamento científico, em vez de fazer um recorte para mostrar um fato científico como uma notícia, uma coisa pontual, o nosso papel de mediação tenta fazer outra coisa, que é recuperar as condições históricas e ideológicas dessa pesquisa em desenvolvimento. E nós estamos também agora tentando fazer isso também com algumas iniciativas de inovação, eu vou mostrar para vocês, não só de pesquisa científica, mas de inovação no processo produtivo regional. Bom, então as estratégias na produção da revista são hipertextualidade, ou seja, a gente usa áudio, usa vídeo, usa texto, links, enfim, e de um modo não linearizado. Então a gente tinha uma revista que, ela tinha um layout, um design meio estranho, que é esse aqui, entrava assim, apresentava as edições possíveis, essa seria uma página principal, a gente poderia entrar em qualquer uma delas, por exemplo, essa pesquisa da UDESC, que é do Núcleo de Pesquisa sobre Processo de Criação Artística, e aí a gente entra, enfim, em qualquer um desses ícones aí, eles são interativos. Então, por exemplo, se eu entro aqui, Arte versus Ciência, eu tenho um vídeo. Você vai num comitê do CNPq, de vez em quando você encontra lá professores e pesquisadores da área da Física, de outras áreas, que entendem muito mais a necessidade de associar o campo da pesquisa da arte com a ciência, do que... Enfim, desculpa, mas a gente não vai poder ver tudo. Mas só para vocês verem algumas coisas, esse grupo aqui, por exemplo, é um grupo que desenvolve, é um projeto hipermídia mesmo, ele próprio trabalha essas questões da tecnologia ligada à linguagem. Então, aqui a gente fez mais como documentário artístico, a gente explorou, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, um pedacinho. O que significam as palavras vermelho, azul, preto, branco? Bom, não dá para ver, né? Então, tá. Esse era o desenho da revista antes. Agora nós temos um novo desenho dela, uma nova homepage, inclusive, que é essa daqui. Mudou bastante para ficar um pouco mais assimilável para um leitor. nós temos, então, aqui, nesse projeto Gelare, por exemplo, é o projeto deste momento, que está em divulgação, é este número da revista. Então, aqui estão todas as entradas desse número. E depois, mais abaixo, nós temos todas as anteriores. E aí agora já tem buscador por área e por palavra-chave e tal. Então, a procura de uma assimilação mais fácil do leitor. Depois nós vamos falar disso porque é justamente um dos pontos que ainda nos é um desafio é esse, de identificar esse leitor. Então, o trabalho é sempre sem um roteiro fechado, quer dizer, a gente vai para os lugares onde as coisas estão acontecendo, sem pauta, como disse o Eduardo. Já que um dos grandes problemas de fazer esse fechamento é já chegar com o fechamento pronto na forma de uma pauta. O fecho já vem pronto antes. Então, a gente não trabalha com pauta. O roteiro é aberto e lá a gente descobre o que tem que ser explorado conforme o que a gente vai conhecendo naquele momento. E também trabalhamos um pouco com o artístico, ou seja, sem uma preocupação de enquadramento do ponto de vista técnico, mesmo jornalístico, mas seguindo um pouco o fluxo do momento. E temos agora trabalhado com a voz dos não cientistas para contraste. Então, nós estamos inaugurando agora uma sessão chamada Feito à Mão, que justamente traz vozes de sujeitos não cientistas que são produtores locais e regionais. Esses sujeitos estão envolvidos com a produção de um conhecimento inovador em relação a produtos e processos artesanais. O objetivo que temos com essa sessão é constituir um espaço para divulgação de um conhecimento que não é científico, mas é constituente da identidade regional. Então, recuperar um pouco também da história da identidade catarinense e da identidade regional. Então, aqui nós temos dois exemplos. Aqui é uma captação que nós fizemos sobre a produção da cachaça, de Luiz Alves, que é um lugar onde tem uma cachaça famosa e com um processo artesanal diferenciado, diferente da cachaça que se produz aqui no estado de São Paulo, que já é um processo industrial. E eu trouxe aqui uma das etapas do processo de produção, que é a fermentação, mas vou diretamente a uma fala de um dos produtores e que conta para nós, nessa fala, como que ele deu a virada para conseguir sobreviver com uma produção artesanal quando estavam entrando essas empresas pesadas de produção industrial da cachaça. Então, a produção do conhecimento que nós devemos observar é justamente o conhecimento do seu próprio negócio e como ele pode sobreviver. Quer dizer, é justamente a posição inovadora. O vídeo tem cinco minutos, e, portanto, tem um tempo de assimilação que não é assim rapidinho como uma notícia. Então, vamos lá. Então, para tu aguentar o rojão não é fácil. É porque a gente gosta daquilo que faz, e eles também gostam. Porque se não tinha corrido. Com certeza. Então, é assim, sabe, Zé? Tudo é questão de tempo. E daí, claro, nós tivemos sorte também. Eu sempre falo isso, que faz agora uns 12 anos, 12, 14 anos, que existe aquele projeto para a cachaça que eu estava falando, né? Que foi desenvolvido na época dos mineiros, que foi o governo federal. E justamente nós já estávamos, né? Sabe? Nós estávamos já... Com a preencha esperando a onda. Aí ela veio. Na hora certa, sabe? Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Nesses tempos, eu escutei uma reportagem a respeito de sucesso do ser humano. Não sei se escutasse essa já. O sucesso... Como é que acontece? 90% do sucesso do ser humano é trabalho. Com certeza. 8% é dão. Você gostar daquilo que faz. E 2% é só. E olha, eu acredito nisso. Bateu 100%. É, na verdade, porque, é claro, uma que, como os meus filhos já eram novos, eles têm uma formação boa, já e tudo. Então, gostar daquilo que faz, porque senão eles não iam ficar aqui. Claro. Segundo lugar, não. Apostaram também nesse segmento. E terceiro lugar, com aquele projeto, então, nós só pulamos em cima do cavalo. Que legal. É, na verdade, é. Hoje a gente se vira, você não ganha rios de dinheiro, não. Mas dá para sobreviver, porque nós somos três famílias, né? Então, dá para sobreviver normalmente. E vocês são os únicos aqui da região que estavam naquele momento preparados? Equipados dessa forma, sim. Quer dizer, os outros produtores daqui... Eles não investiram, alguns até já estavam na frente, mas daí partiram para o lado de quantidade, sabe? Ah, sim. Começaram a comprar cachaça de fora, perderam o nome, perderam a qualidade. Então, é complicado. E os que permaneceram na produção artesanal, não estavam tão preparados para aproveitar o projeto? É cada um, é cada um. Eu sempre falo isso em todo ramo, é assim, né? Cada um tem um pensamento. Não, acho que está bom, né? Vou tocando assim. Não é nova, sabe? Sim. Porque eu sempre digo uma coisa. Todos os ramos... Eu tenho... Isso a gente vai aprendendo durante a tua vida. Se você tem um ramo onde você ganha o dinheiro, você tem que investir ali outra vez também. Não adianta eu ganhar dinheiro, comprar casa na praia, comprar carro de luxo. Isso. Investe no teu negócio primeiro, a hora que você está num patamar, aí pode até pensar em alguma coisa a mais. É. Isso na universidade a gente chama de planejamento estratégico. Isso aí. Ou seja, às vezes tem que tomar decisões estratégicas, como você tomou, né? Ou vai para um caminho, ou vai para o outro, mas ficar parado não pode. Tem momentos que não pode, né? É como é que se diz aí, né? É preferível você tentar dez vezes, pode errar nove, mas uma certa, né? É isso. Você quer dar o de melhor para o teu amigo. É uma coisa natural isso. Então, até uns tempos atrás, pô, uma caixaça, pô, pô, não tem coisa melhor. Então, hoje não. Hoje já mudou o conceito. Uma boa caixaça, o cara está sujeito a deixar o uísque. De lado. Justamente. Porque realmente ele já, sabe assim, entrou na elite. Muito boa. E realmente é um produto bom. Agora, claro, que caixaça e caixaça é uma grande diferença. Então, tem que ser muito trabalhado aí. Teus filhos, eles estudaram por aqui? Sim, sim, sim. Aqui. E estão aplicando conhecimentos. Eles praticamente hoje já tocam isso aqui. Ah, é? Eu ainda faço muito pouco. Imagina. Mas dá sorte. Eles na parte burocrática já me dão de 10 a 0. Na parte chata, né? Legal. Muito bom. Na verdade, é assim, né? Então, eu tive uma era diferente, né? Eu tenho conhecimento, claro. Agora, como é que eu vou dizer? A parte burocrática de hoje, eu mexo, computador, tá mesmo, mas não saque tudo, não. Lógico, lógico. Não dá, né? Tu não pega mais tão rápido, sabe? Então, eles não. Eles não previsam ser fechinhas. Meus netos já me dão de 10 a 0. No computador, todos os netos dão de 10 a 0 nos avós. É bem isso aí. Então, eu sempre tive um... Claro, isso eu aprendi com o meu pai. Você tem que delegar poderes. Isso. Isso mesmo. Você tem que delegar poderes. Se você não fizer isso, eu vejo muita gente... Uma coisa morre na tua mão. Isso. E eles têm filhos e... Não, eu toco isso aqui, o filho não pode botar a mão. Morreu ali. Danou-se. Danou-se. É a verdade. Porque isso aconteceu comigo. Eu sou hoje o que eu sou por causa do meu pai. Meu pai era um cara inteligente. O cara me delegava poderes já. Isso com 18, 20 anos de idade. Claro, ele certificava qualquer coisa ali. Isso. Estava ali. Mas, daí você sente a responsabilidade. Você é a santidade. Porque senão, tu não está nem ali. Morre com você, não é? Com certeza. Muito bom. É. Parabéns. Muito bom mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Ok, então. Aqui a gente já está numa realidade de inovação, um pouco diferente da produção do conhecimento científico. Um conhecimento diferenciado. E aqui, então, a última abordagem que eu queria fazer com vocês é justamente essa do nosso desafio, que é o relacionamento com o leitor. Nós temos algumas iniciativas já de links com as páginas dos próprios pesquisadores, os vídeos no YouTube, esse buscador que a gente colocou com palavra-chave e área de conhecimento. Nós estamos implementando agora um fórum, mas nós ainda estamos estudando, pesquisando como estabelecer esse relacionamento com o leitor. Porque a mídia, essa mídia que produz a notícia, ela já tem o seu leitor, porque o leitor está atrás da notícia, justamente. Como nós não publicamos notícia, não é por aí que a gente vai capturar o nosso leitor. E como nós estamos num espaço acadêmico, então a gente precisa saber como causar o interesse e a motivação para esse tipo de material que não é pontual, não traz nenhuma solução, mas traz a história, traz as condições de produção, enfim, traz todo esse processo que tem a ver com esse conhecimento que se produz aí. Então, identificar esse leitor não é uma coisa fácil. E a nossa pesquisa, nesse momento, está bem focada nesse sentido aí. Então é isso, e depois a gente pode continuar conversando mais. Obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, como é de praxe, eu queria também, como a Solange, agradecer o convite que me foi feito. E é realmente uma satisfação poder participar, porque é sempre muito bacana encontrar e conhecer pesquisadores que, de alguma maneira, trabalham com áreas que têm afinidade com aquilo que a gente também faz. E também, então, por um lado eu fiquei muito feliz, mas por outro lado eu fiquei, assim, um tanto apreensiva. E vou dizer quais são essas razões. E também, já de antemão, peço desculpas a vocês, porque eu estou com uma... Não é uma gripe suína, né? Espero que seja só um resfriado. Mas a voz está meio ruim, a respiração tem uma caixa de lenço de papel. Então, eu de antemão peço desculpas a vocês se eu tiver que interromper em alguns momentos estratégicos a minha fala. E também, por conta disso, eu vou pedir a vocês licença para ler o texto que eu preparei, porque eu fico mais à vontade até por conta dessas eventuais pausas a mais que eu tenho que fazer. Tá bom? Então, dito isso, vou começar. Primeiro os óculos, né? Tecnologia... Para. Essa é uma tecnologia para a linguagem. Então, eu vou retomar, né? Por que eu fiquei apreensiva, de uma certa maneira, e até encontrei a Cláudia, disse isso, encontrei a Vera também. Porque eu não sou necessariamente uma especialista nem no desenvolvimento de tecnologias da linguagem, e nem sou uma estudiosa do modo como a linguagem funciona por meio das tecnologias da linguagem. Eu sou, por assim dizer, mais uma curiosa, e tenho tentado, de alguma maneira, entender um pouco melhor isso, em função dos múltiplos usuários que eu acompanho usando tecnologias da linguagem. Então, não é uma fala que eu preparei, pensando muito mais... Pensando, vou pensar aqui em voz alta com vocês. Então, na minha opinião, as três questões que foram postas à mesa, que são essas aí, como as novas tecnologias da linguagem afetam a construção do conhecimento, como o conhecimento constrói novas tecnologias da linguagem, como as novas tecnologias da linguagem dão corpo ao conhecimento, para tentar entender a relação entre linguagem e conhecimento a partir do papel da tecnologia na sociedade, na minha opinião, são completamente sobrepostas e imbricadas. E eu tive muita dificuldade... Quer dizer, eu entendi que era muito mais um recorte, digamos, didático para se iniciar o debate, e eu fui me flagrando, na medida que eu preparava esse texto, em como é difícil você se manter em uma ou outra. Mas, de qualquer maneira, eu usei essas questões como pontos de organização da minha fala. E por que eu acho, então, que elas são tão imbricadas? Porque eu entendo que são as práticas sociais que demandam o desenvolvimento de novas tecnologias, inclusive as da linguagem, gerando novos conhecimentos e novos modos de dizer, de elaborar, que criam, por sua vez, o quê? Novas práticas em uma verdadeira cadeia sem fim, como diria o Bakhtin. E eu aqui estou, então, considerando, que era uma outra questão que eu tinha, as tecnologias da linguagem, as diferentes ferramentas síncronas e assíncronas de comunicação, que são conhecidas também com o nome de CMC, comunicação mediada por computador, como os e-mails, sala de bate-papo, fóruns, listas de discussão, wikis, blogs e por aí vai. As relações, portanto, entre conhecimento e tecnologias da linguagem são datadas historicamente, já que são decorrentes de práticas sociais. E muito do que se pensa hoje, se diz hoje, tendo a tecnologia da linguagem, digamos, como elemento novidade, provavelmente já foi dito em relação ao cinema, em relação ao rádio, em relação à TV, tendo, então, como referência as práticas sociais de cada época. Isso me fez lembrar de uma fala do Papert, que é um sul-africano e é um matemático, que é o criador da linguagem logo, uma linguagem que a gente, durante muitos anos e ainda hoje, trabalhamos no Nied, e é uma fala dele em relação ao surgimento do cinema. Opa, isso é uma tecnologia. E ele diz o seguinte, quando a filmadora foi inventada na virada do século passado, retrasado, então, porque isso é de 90, a primeira coisa que as pessoas fizeram com ela foi a mesma coisa que se faz com qualquer nova ferramenta tecnológica. Tenta-se fazer o que já se fazia antes, mas de uma maneira melhor. Eles puseram a filmadora em frente a um palco e encenaram uma peça de teatro. Isso é muito diferente do conceito de cinema, de filme e de televisão que existe atualmente no nosso mundo. Cinema é muito mais do que colocar uma filmadora em frente a um palco e encenar uma peça. É óbvio que cinema é diferente disso, mas de que modo? O que quero enfatizar é que cinema é uma nova e diferente cultura. Ele tem sua própria linguagem e metáforas, tem novos papéis para as pessoas. Um produtor de filmes, uma estrela de cinema? O cinema entrou em nosso relacionamento social, sair sábado à noite e o prolongamento de todo esse programa. Cinema se tornou parte da cultura e foi assim que ele cresceu. Isso me fez, então, pensar que talvez a gente esteja atravessando um momento similar em relação às tecnologias da linguagem. Então, como eu disse a vocês, eu vou tomar as questões que foram lançadas à mesa para organizar a minha fala. E que fala, então, é essa? É a fala de quem usa tecnologias da linguagem em contexto de formação continuada de professores em cursos semipresenciais. Então, eu sou, por assim dizer, uma usuária de tecnologias da linguagem em dois níveis. Uso para mim mesma e uso para que outros as usem. Professores de escola pública com um objetivo específico, que é o de apresentar e discutir um certo conhecimento técnico sobre o funcionamento da linguagem e de suas relações com o funcionamento do cérebro e com a vida em sociedade, com vistas a refletir sobre o processo de aquisição e de uso da leitura e da escrita por seus alunos. Esses professores, esse público com o qual eu atuo, eles não são, em sua maioria, o que se pode chamar especialmente de internautas. Ao contrário, muitos deles podem ser ainda considerados tímidos usuários de tecnologias da linguagem. No entanto, como todos nós, também esse grupo é heterogêneo, inclusive em relação ao modo como lidam com as tecnologias de informação e comunicação. Eu tomo, então, como ponto de partida, para essa reflexão que eu vou fazer com vocês, em especial, mas não unicamente, o curso do Centro de Formação Continuada de Professores do Instituto de Estudos da Linguagem, o CEFIEL, que é intitulado A Relação Normal Patológico no Ensino, Cérebro e Linguagem, que é coordenado pela professora Maria Irma Rader Kudri e por mim. E por que esse curso, um curso do CEFIEL? Porque o CEFIEL representa, na minha trajetória profissional, um feliz encontro entre as minhas vivências, minhas experiências, e os projetos dos quais eu participo no Nied, e toda a minha vida acadêmica, já que lá fiz meu mestrado e doutorado. Então, o CEFIEL, de alguma maneira, é um lugar em que eu integro essas duas faces da minha vida. E também, eu acho, ouvindo a fala do professor Eduardo hoje, eu fiquei contente, porque, digamos que o IEL, a área de humanas, desde que eu comecei a trabalhar no núcleo, com a linguagem logo, as áreas de humanas sempre foram menos simpáticas ao uso do computador. E essa minha atuação no IEL desconstruiu muito aquilo que hoje eu vejo que era um senso comum, calcado em uma porção de preconceitos, na verdade. E hoje eu vejo lá, existe de fato, hoje, depois esse projeto começou em 2005, de verdade, os cursos, um movimento muito grande, uma rede entre professores do IEL dos três departamentos e os seus monitores, o que mostra que as ciências humanas são muito simpáticas, sim, à uso da tecnologia e têm feito isso de uma maneira muito produtiva. Nesse curso, em especial, nós abordamos as questões, como eu disse, do funcionamento da linguagem e do cérebro, e discutimos como ambos atumam na produção e na interpretação da escrita. O curso propõe uma análise crítica do que tradicionalmente se toma como funcionamento cerebral padrão, para avaliar o que é patológico, discutindo, então, procedimentos clínicos, que excluem tanto o trabalho linguístico cognitivo do falante e escrevente, quanto a diversidade que caracteriza o exercício da linguagem nas várias práticas sociais dentro e fora da escola. Esse curso, e mais, são mais 14 cursos do Cefiel, de diferentes áreas temáticas, esse curso, então, se pauta em uma metodologia, especialmente elaborada para cursos semipresenciais, na verdade, eles são mais à distância do que semipresenciais, porque ele tem uma carga horária total de 100 horas, e dessas 100 horas, só 24 horas são presenciais, que é continuamente renovada pelas avaliações particulares que cada equipe faz no seu próprio curso, e por uma avaliação geral que fazemos de todos os cursos, conjuntamente, a cada oferecimento. E essa metodologia, ela é fortemente centrada na interação e, portanto, no uso de tecnologias da linguagem, que são as ferramentas de comunicação do Teleduque, que é um ambiente de ensino-aprendizagem desenvolvido pelo Nied, em parceria com o Instituto de Computação, e que foi a plataforma adotada pelo Cefiel. Os cursos do Cefiel têm em comum uma certa concepção de formação de professores que se afasta de uma formação compensatória para se propor como espaço de reflexão prático-teórica. A inversão teórico-prático aqui é proposital porque nós partimos de atividades práticas para dar vida aos conceitos desenvolvidos ao longo dos cursos. O professor em formação, ao fazer uma atividade proposta, articula vários saberes, o que já conhece do assunto, como trabalha com aquele tópico em sala de aula, suas crenças, seus valores, sua história pessoal e profissional, e o que está aprendendo durante o curso, seja por meio das leituras sugeridas, das discussões coletivas, da leitura dos trabalhos dos colegas, dos comentários que seus trabalhos recebem de todos. Essas diferentes vivências demandam diferentes papéis discursivos. Ele tem que ser leitor de si mesmo, leitor do outro, escrevente, comentador, debatedor, o que ajuda o professor em formação a conceber a leitura escrita para além de uma visão normativa e ortográfica de língua, um dos objetivos comuns a todos os cursos do Cefial. Então, tendo apresentado o pano de fundo da minha reflexão, eu vou, então, agora, questão por questão, desenvolver. Então, a primeira delas é como as novas tecnologias de linguagem afetam a construção do conhecimento. E, para ilustrar isso, eu vou... Para ilustrar o modo como isso ocorre nesse contexto particular, então, eu vou escolher a ferramenta Portfólio do Ambiente Teleduque, que eu não sei se todos conhecem, mas que eu trouxe aqui uma imagem para dizer o que essa ferramenta permite. Nessa ferramenta, os participantes do curso podem armazenar textos, arquivos, endereços de internet desenvolvidos ao longo do curso. E esses dados podem ser, como vocês podem ver aí na caixinha vermelha, compartilhados. O que quer dizer isso? Um texto pode ser compartilhado com todas as pessoas do curso, aqueles que assumem o papel de alunos, que são os professores em formação, nesse caso, ou de formadores, que somos nós. Ele pode ser não compartilhado, quer dizer, trata-se de um arquivo que é privado ainda, não é público, ele está lá, mas só quem vê é o dono do portfólio. E ele pode ser compartilhado só com os formadores. Se for um portfólio de grupo, existe ainda a opção de compartilhar apenas para os integrantes que compõem aquele grupo específico. Então, esse é um recurso da ferramenta que nós exploramos muito bem. E o outro, o que está na caixinha verde, são os comentários. Quer dizer, quando se trata de um arquivo, de um documento que é público, então, esse documento pode ser comentado por aqueles que conseguem visualizá-lo, alunos ou alunos e professores. Então, esses comentários, na verdade, eles podem ter diferentes propósitos. Então, o que eu quero dizer? Com a mesma ferramenta, nesse caso, o portfólio, a depender do modo como nós a utilizamos, nesse contexto de formação, ele serve a diferentes conhecimentos. Eu posso, usando o mesmo portfólio, produzir textos, refinar conceitos e confrontar pontos de vista. Então, eu vou falar, e para cada um, eu mexo no compartilhamento, no modo como esses comentários são feitos. E isso tem a ver com essa metodologia que nós vamos continuamente reconstruindo. No primeiro caso, então, da produção textual, nós propomos ao professor em formação que escreva um memorial sobre a sua história de escrita, ocasião em que cada um recorda a sua história pessoal por meio da escrita e da reescrita ao longo do curso. Então, esse aqui é um portfólio de um dos alunos. E aí vocês veem na caixinha da direita, em vermelho, várias versões, memorial versão 1, versão 2, 3, 4, e na caixinha da direita, vermelha, vocês veem os comentários. Os comentários que estão em cores diferentes são comentar, cada cor representa um papel que foi, quem fez o comentário. Ou um formador, ou um aluno, ou ele próprio pode comentar como se fosse um diálogo com outro comentário. Então, a cada semana, o professor em formação compartilha com os demais participantes uma nova versão do memorial. Embora o objetivo dessa atividade seja o de propor um exercício continuado com e sobre a escrita, ela também permite problematizar outras questões de interesse do curso. A complexidade da aquisição da leitura e da escrita, as condições sócio-históricas e psíquicas que afetam esse aprendizado, as instabilidades próprias desse processo, levando os professores a reinterpretar a relação de seus alunos com a leitura e a escrita, bem como a rever o modo como eles próprios leem e interferem na escrita de seus alunos. Todos são convidados a ler os memoriais livremente e postar algum comentário. E que comentários são esses? Em geral, os leitores dizem o que acharam da história, apontam relações que fazem com as suas próprias histórias, falam a respeito do modo como o texto está escrito, o que pode ser tratado de outra forma, etc. Eles comportam-se como uma espécie de críticos e os autores do memorial às vezes respondem aos comentários recebidos ou incorporam às sugestões que lhe foram feitas. Então, cria-se assim uma rede de escreventes e de leitores. O segundo modo de usar o portfólio visa o refinamento de conceitos tratados ao longo do curso. Cada um dos cursos do Cefiel se pauta por um fascículo de uma coleção que foi especialmente preparada para isso, que é a coleção Linguagem, Letramento e Foco. E, além disso, outros textos circulam ao longo do curso. Então, com o objetivo de relacionar a teoria com a vivência educacional do professor em formação, nós preparamos um conjunto de perguntas a partir de uma situação-problema que pode ser de diversos tipos. No caso específico desse exemplo que vou dar era essa tirinha do Chico Bento. Como todos vocês sabem, o Chico Bento é um caipira e fala como um caipira. E uma das questões era a questão da variedade que, muitas vezes, pode ser tomada, como ela migra para a escrita e como isso pode ser tomado como sinal de patológico, quando, na verdade, é absolutamente normal no processo de aquisição e de uso da escrita. Então, o Chico Bento, nessa história, ele lê em voz alta para os colegas, a pedido da professora, a bela redação que fez sobre a relação do homem com a natureza. E como é que ele lê? Lê usando a variedade linguística que tem. E como ele escreve? Sua escrita traduz a sua fala, sendo, portanto, diferente da escrita convencional, tal como os escreventes que dominam o português escrito o fazem. E o que a gente propõe, então, aos professores em formação? Que assumam o lugar da professora de Chico Bento, situação que muitos deles, de fato, vivenciam cotidianamente, para refletirem sobre a relação normal patológico no contexto de uso da escrita, sobre o que é um texto, que interdiscursos são convocados quando se escreve um texto, o modo como o professor deve intervir nos textos dos alunos, para que aprendam a escrever, então, a variedade padrão da língua, um dos objetivos da escola. E aí a gente propõe duas situações, uma em que o Chico Bento chega muito contente, em casa, e mostra o trabalho para a mãe, que ele tirou 10, e a mãe fica muito assustada, porque ela lê vários erros de escrita e vai falar com a professora, e aí a professora tem que dizer a ela quais as razões que a fizeram daquela nota que deu, e o que isso representa. E aí uma segunda situação, que é oposta a essa. A mãe do Chico Bento vai lá, muito feliz, com a nota que o filho tirou, e a professora, então, tem que dizer a ela que, embora a nota tenha sido alta, na verdade, há muito o que fazer pela escrita do Chico Bento e a orienta sobre como ela pode também proceder e ajudar nesse processo. Então, na verdade, é aquilo que eles já vivem, mas numa situação para fora, e eles têm que responder a isso. Para esse tipo de atividade, nós prevemos, na verdade, duas rodadas de resposta. A primeira versão da atividade, feita pelo professor, é lida e comentada pelo formador do curso, que observa, então, o entendimento dos conceitos, os conteúdos que foram tratados durante o curso. orientados pelo comentário que recebe do formador, que não tem o objetivo de corrigir, supondo uma resposta certa, mas que busca levar o professor a melhor explicitar o seu entendimento sobre aquele conteúdo, o professor em formação escreve uma nova versão da atividade. Então, aí, nesse slide, vocês veem, a aluna manda o trabalho, o formador comenta, ela faz um trabalho de reescrita, e, eventualmente, ainda há um novo comentário, e aí, sim, fica também uma sucessão de reescritas. Cria-se, então, um diálogo teórico que promove o entendimento e ou o refinamento dos conceitos tratados. O terceiro modo de uso do portfólio, na verdade, é uma variação desse segundo. Inclusive, nesse caso, foi orientado pela mesma história em quadrinhos. Mas o nosso objetivo é diferente, é fazer circular entre os participantes as diferentes soluções que encontram para as questões que propomos. A diferença está no modo que usamos o portfólio, que, dessa vez, também os cursistas são convocados a comentar as atividades uns aos outros. Então, essa dinâmica de trabalho permite comparar respostas, analisar diferentes pontos de vista, reinterpretar fatos e conceitos, reescrever a própria resposta, levando em conta a leitura que faz do outro. Cria-se, então, um intenso trabalho coletivo, colaborativo, a gente pode chamar, cujo resultado, mediado pelas intervenções que fazemos, é um novo conhecimento, no sentido de ser diferente daquele originalmente pensado, escrito por cada professor em formação e motivado pelo confronto de pontos de vista e de vivências. Então, aqui vocês veem uma série de comentários. Eu estou aqui nesses slides, colocando umas caixas brancas para não mostrar a identidade dos professores. Mas, ao lado de cada comentário, você teria os nomes de cada pessoa que postou um comentário. Além do portfólio, outras ferramentas da linguagem são usadas nos cursos. Os participantes podem escrever mensagens nos fóruns, escrever e responder mensagens do correio, participar de sessões de bate-papo, divulgar notícias e lembretes no mural, apresentar seus demais usando o perfil, fazer anotações no diário de bordo, enfim. Existem várias outras ferramentas da linguagem no ambiente. Pensando nisso, então, eu passo à segunda questão, que é como o conhecimento constrói novas tecnologias da linguagem. Então, as interações que acontecem ao longo do curso, em torno de temas de interesse comum aos que dele participam, concorrem para a emergência de uma comunidade de prática e, portanto, de diferentes práticas discursivas, por meio das quais os conhecimentos circulam e são produzidos, transformados, sinalizando outras necessidades em termos de ferramentas da linguagem. É dessa forma que novas ferramentas, ao longo da história do Teleduq, são desenvolvidas e incorporadas ao ambiente. O que acontece com a gente? À medida que usamos o ambiente, refinamos a metodologia dos cursos e passamos a desejar outras ferramentas ou outros recursos nas ferramentas já existentes. E o bate-papo é um bom exemplo. O bate-papo do Teleduq é inspirado nas salas de bate-papo disponíveis na web, mas foram incorporados outros recursos para que a ferramenta fosse mais bem aproveitada do ponto de vista educacional. Então, uma das novidades é que você pode, agendar as sessões e você pode dizer qual é o tema daquela sessão. E a outra coisa é que todas as sessões de bate-papo são gravadas e, assim, as pessoas, mesmo as que não puderam participar online, podem abaixar o arquivo, imprimir e ler o que foi discutido. Ainda assim, o bate-papo não deixa de ser um bate-papo. As mensagens, interlocutores se sobrepõem, dando a sensação aos participantes de que estão sempre a perder o fio da meada, tornando difícil a discussão síncrona, por exemplo, de leituras, de atividades, de reportagens etc. Além disso, a gente precisa considerar outras dificuldades relacionadas à infraestrutura que é usada pelos cursistas. Vinha discada, computadores que já são mais antigos e tudo isso. Então, às vezes, o bate-papo se torna uma coisa quase inviável. Então, e o que nós fazemos? Opa! Está fora de ordem? Pulou uma? Olha, gente, eu acho que eu não fiz a outra transparência. Eu vou só falar, então. Que gozado. Deixa eu ver se está lá no fim, vai. Aqui. Está fora de ordem. O que nós fazemos, então? A gente... Não, não é essa também, gente. Desculpa. Acho que nós vamos ficar sem. Vocês já viram todas, não é, agora? Acabou a surpresa. Bom, é. É, mas acho que não é. É, não sei. Enfim, o que a gente faz? A gente faz aquilo que a gente considera que pode ser mais produtivo. As sessões são agendadas, mas a participação é livre. Funcionam como se fosse uma espécie de plantões de dúvida. Os professores em formação, nos horários agendados, entram na sala de bate-papo e tem um formador que está ali online, de plantão, para responder aquilo que foi perguntado. Enfim, muitas vezes isso gera um debate, de fato, muito produtivo. Outras vezes é só uma dúvida mesmo. Olha, não consegui isso. Onde é que está aquilo? Outras vezes, inspirados no formato do programa Roda Viva da TV Cultura, propomos uma sessão diferente. Isso aconteceu, por exemplo, quando nós oferecemos um curso para professores de instituições de ensino superior, parceiras do SEFIEL. Nesse caso, são poucos participantes e cada um deles atua em uma área específica. Então, nós imaginamos que esse formato de bate-papo poderia ser muito interessante para que as pessoas conhecessem um pouco melhor o trabalho de cada um. E como todos conhecem o programa, não foi difícil seguir as regras que regulam as interações que se dão no Roda Viva. Assim foram estipulados os papéis de entrevistado, moderador, entrevistadores. Esse modo de usar o bate-papo contribui, então, para diminuir o fluxo simultâneo de mensagens e ajuda na organização dos cursos. E aí tem uma fala do moderador, mais ou menos explicitando quais são as regras que vão mediar, então, aquele bate-papo. No entanto, tem outros estudos, os estudos, por exemplo, de Oeiras, que seguem em outra direção. A autora apresenta o bate-papo coordenado, cujo desenvolvimento se baseia na análise do modo como a linguagem funciona em certas práticas sociais, ou certos gêneros discursivos. Uma assembleia, uma entrevista, um seminário, uma conversa informal. E propõe um redesign da interface do bate-papo convencional, de modo a explicitar as regras de conduta que orientam tais práticas. Então, na verdade, esse é o trabalho, o redesign que ela propõe para a interface do bate-papo. E aí tem um coordenador que passa a palavra às pessoas da plateia, uma lista, então, você vê em que ordem você vai poder enviar a sua mensagem. Um tempo, todas essas coisas podem ser, inclusive, modificadas, mais tempo, menos tempo, sair da lista, enfim, voltar à lista. Então, e essa coordenação é que daria esse gosto de uma assembleia, ou de uma entrevista, ou outro gênero qualquer. Acho que uma coisa que é interessante aí é pensar que quando nós propomos um plantão de dúvidas ou um esquema similar ao Roda Viva, nós é que estamos ajustando as nossas práticas sociais ao bate-papo tal como ele foi desenvolvido. E o trabalho de oeiras, na verdade, vem na outra direção, que é uma ferramenta que daria suporte a diferentes práticas sociais. E acho que isso é um bom movimento, digamos, entre desenvolvimento de tecnologia e práticas de linguagem. Agora, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, a manutenção do nome do bate-papo na ferramenta do Teleduq, aliado ao fato de que alguns professores já conhecem a sala de bate-papo na web, cria uma certa expectativa. Eles acham que aquela sala sempre tem alguém. Então, em todos os cursos, eu posso entrar lá e ver quais são as sessões. A gente vê uma série de sessões não agendadas que mostram o quê? Que as pessoas entram, essa, por exemplo, diz assim, que pena, não tem ninguém para bater papo. E isso é muito recorrente. Quer dizer, o nome, os nomes das ferramentas e de seus recursos são referências importantes para a compreensão das suas funções. Certos nomes sugerem ao usuário um certo gênero discursivo, o que, em alguma medida, tem um efeito sobre o que se escreve e o modo como se escreve, especialmente se se trata de um usuário pouco familiarizado com espaços de leitura e de escrita virtuais. E é com essa fala, então, que eu entro na terceira questão. Como as novas tecnologias da linguagem dão corpo ao conhecimento. Para tratar, então, dessa questão, eu vou me ater ao modo como usuários novatos vão gradativamente adquirindo e compreendendo novas palavras e expressões que permitem a eles, de fato, interagir com o ambiente. E, assim, finalmente, dar corpo aos outros conhecimentos que por ela circulam. Porque é como se fosse a criança que primeiro tem que decifrar e, de repente, ela começa a ler. E o usuário novato tem que decifrar isso para depois ele poder realmente ler o que ali circula. Então, vejamos, por exemplo, o depoimento no diário de bordo de uma aluna do IEL, que participou de um curso semipresencial de formação de monitores do Cefiel, ocasião em que esses monitores vivenciam tanto o papel de alunos quanto de professores. E ela diz o seguinte. Desde o dia que iniciei o curso até agora, me deparei com as sensações mais estranhas. No encontro presencial, a primeira sensação foi a de me maravilhar com tudo que via e ouvia. Depois fiquei meio desesperada, porque eu tinha que fazer um montão de coisas e o que eu tinha na cabeça não se materializava. Eu não sabia que botão apertar ou em que lugar entrar no computador. Depois percebi que não adianta falar que você precisa de tantas horas para fazer as atividades durante a semana. E por quê? Porque, por exemplo, tem passos que eu sigo no computador e não dá certo. A leitura que um usuário novato faz da interface do Teleduq, o que inclui o nome das ferramentas e outros, os links, os botões, as caixas de diálogo, pode ser vista como uma aproximação gradual das suas funções e recursos. Então, vejam, por exemplo, eu peguei a interface do portfólio, quando eu vou inserir um item de portfólio. E aí eu tenho caixa de seleção, caixa de opção, rótulos, links, caixa de texto, no editor de texto, botões, quer dizer, uma série de elementos que eu preciso ler, interpretar para poder usar. Então, o usuário, em um primeiro momento, ele decifra, em busca de pistas e relações de sentido, a interface do programa. E há termos técnicos cujo entendimento não é trivial. Por exemplo, eu vou inserir lá um arquivo, vou anexar, anexar um arquivo, e aí tem, pressione o botão, anexado, arquivo zip, descompactar, quer dizer, tem todo um jargão que é próprio do uso da tecnologia. Aos olhos de um usuário experiente, pode parecer simples, mas esse processo pressupõe um complexo conjunto de operações linguísticas e cognitivas. Dessa vez eu vou apresentar um outro depoimento de uma monitora nossa, já veterana, ex-avessa tecnologia, que faz, então, pela segunda vez o curso de monitores. E ela diz assim, relembrando o apuro do curso passado, nem acreditei, pois agora as palavras têm significado, e é como se houvesse tradução. Fica difícil hoje procurar entender o que eu não entendia nas palavras. Incluir um arquivo ou anexar. É como quando a criança aprende a ler, se apossando do código, decifrando, dentro de um contexto que lhe é favorável, e descobre o seu significado. Não dá mais para não ler. Provavelmente será mais leve esse meu percurso no Teleduq. Com esse depoimento, o que eu quero dizer é que, para fazer parte dessa comunidade particular, a dos participantes de um curso semipresencial, de alguma forma é preciso não só aprender a usar as ferramentas, como também aprender a falar com elas e, sobre elas, adquirir um conjunto de expressões que se referem àquele domínio de interpretação particular. E isso não é simples. Muitas vezes o usuário novato não sabe nem ao menos descrever o que está acontecendo, para que alguém possa lhe ajudar. Veja só a mensagem que eu recebi de uma pessoa que foi inscrita em um dos nossos cursos. Ela me manda um e-mail externo e ela escreve assim, não estou conseguindo acessar o link Teleduq. Tem até uma contaminação aí do K do link com o Teleduq no final. E aí o que eu escrevo para ela? Eu escrevo, oi, fulana, você está fazendo o nosso curso? Pode, por favor, enviar o link que está tentando abrir para podermos ajudá-la? Sabe copiar da mensagem que recebeu e colar aqui? O link não abre ou o seu login e senha não funcionam? Precisamos de mais informação para poder ajudá-la. Aguardamos e tal. Ora, como explicar a ela o que pode estar acontecendo se ela não entender o que eu quero dizer com link, copiar, colar, login, senha? É como se ela fosse uma estrangeira em um país em que se fala uma língua que não lhe diz nada. As funções das ferramentas do ambiente, cujos nomes não têm correlatos na web, são ainda mais abertas em termos de interpretação, muito embora seus nomes sugiram certos usos. Isso é o caso do diário de bordo, do mural, da parada obrigatória, do material de apoio e tudo mais. Bom, eu vou ter que pular umas coisinhas aqui. Mas o que eu quero dizer é que esse aprendizado das ferramentas e da sua interface é um aprendizado que se dá online, à medida que se interage com o ambiente e, por meio do ambiente, com o outro. Assim, o usuário legitima aquela interface com todos os seus elementos como uma espécie de língua que lhe permite interagir com o computador. Uma língua com recursos expressivos emprestados da sua língua com funções específicas. E acho que é mais ou menos isso que a aluna, que falou que não conseguia fazer nada, que tinha um montão de coisa na cabeça e a coisa não funcionava, diz no seu diário. Ela fala assim, Sabem o que reparei em mim mesma? Não estou mais tão desesperada. Acho que estou começando a me sentir confiante diante desse negócio de link, de agenda, de portfólio, etc. Ainda tem algumas coisas que me apavoram, mas essa semana vou aprender, por exemplo, zipar, fazer um arquivo de vídeo. Um abração a todas. Obrigada pela ajuda. Beijos. Ela sacou, por exemplo, para que serve o diário de bota. Então, para finalizar, tem... Estourei muito. Ao finalizar essa fala, relendo o que eu escrevi, o que eu pensei, eu me dei conta, e depois me dei conta na fala da Solange, porque eu tomei o Teleduq como um conhecimento, um conhecimento produzido. E eu acho que o que você fez com a revista foi na mesma direção. Então, acho que o próprio ambiente pode ilustrar as questões que foram feitas a essa mesa com o objetivo de discutir a relação linguagem-conhecimento a partir do papel da tecnologia em nossa sociedade. Então, vendo, então, o Teleduq como produto de um... Vejo, então, o Teleduq como produto de um conjunto de conhecimentos estreitamente relacionados ao exercício social da linguagem em meio a diferentes práticas sociais. As suas primeiras versões pautavam-se nossas experiências em cursos de formação de professores na área de informática na educação. Nós tentávamos, tal como o Papa te disse em relação ao cinema e ao teatro, reproduzir, em alguma medida, as nossas metodologias presenciais bem-sucedidas para o ambiente virtual. Essa, então, nova tecnologia, sem dúvida, interferiu de maneira definitiva nos modos de se construir conhecimento e eu acho que os cursos do Cefiel são uma prova disso. No entanto, o uso continuado do ambiente com diferentes usuários em diferentes contextos de ensino-abrendizagem impulsionaram mudanças no ambiente, colocando desafios que ainda não haviam sido pensados. Nesse sentido, a cada nova versão, ela mesma é um novo conhecimento que apresenta novas tecnologias da linguagem. A interface do ambiente, sua nomenclatura com cores, botões, caixas, links, rótulos, dão corpo a um conhecimento. Cursos à distância, semipresenciais, metodologias diferenciadas, hoje cada vez menos orientadas por cursos presenciais, apontando para a construção, então, de uma cultura própria de cursos à distância. E, finalmente, para terminar, eu gostaria de mostrar, ainda que eu tenha restringido na minha fala as coisas que acontecem naquele ambiente de um curso, que o conhecimento que ali é repetido, construído, transformado, extravasa e ganha sentido onde queremos mesmo que ele ganhe. Na vida dos professores, na sua relação com os alunos, na sala de aula, na escola. Eu vou mostrar duas mensagens que foram colocadas no curso que nós estamos dando agora, que é feito a seis mãos de coordenadores e 18 monitores. E é uma agenda que tem um fórum que discute exatamente a questão da crescente patologização das crianças nas escolas brasileiras. E aí a primeira professora diz assim, fulana, se referindo à formadora, é legal como este curso de letramento, mesmo à distância, está nos aproximando. Ultimamente, no recreio da escola tal, em tal cidade, o nosso comentário é sobre as atividades, as leituras, as considerações das tutoras. Nossa discussão não consiste mais em atacar determinado aluno de que ele não aprende ou está na escola só para atrapalhar, mas sim de debater a melhor maneira de ajudá-lo. Foi isso que aconteceu ontem a respeito da atividade dessa semana. A professora X, uma colega, relatou e todas concordamos que dizemos que o aluno é disléxico sem ao menos entendermos o significado do termo dislexia como se fosse uma moda, ou apenas como professora para livrar-nos da preocupação de termos de buscar maneiras diferentes desse aluno aprender. Em seguida, vem uma outra professora dessa mesma escola e diz o seguinte, nós passamos quase intervalo todo discutindo e dando opiniões sobre o conteúdo das atividades. Mesmo aquelas que não fazem parte do curso acabam entrando na conversa e participando das nossas ideias. Acho que nos tornamos, por tabela, multiplicadoras do curso. Não é bom? E é isso que a gente quer que aconteça. Que esse conhecimento que é produzido aí seja mesmo circulado e cresça, ganhe corpo lá para fora, dentro das escolas. É isso. Obrigada. Desculpa. Vamos passar agora para a Cris. É o último. Está bom. Vamos lá. Bom, boa tarde. O notebook aqui da Solange já nos avisou que já passamos do meio-dia. Nos falou, literalmente. Então, boa tarde a todos. Bom, em função disso, também eu vou ser breve na minha fala. Eu vou ler. Vou pedir licença também a vocês para ler o texto. Dessa maneira também eu não me perco e vou direto ao assunto. E assim ninguém morre de fome. Bom, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, de ter escutado também a fala da Solange e da Fernanda, que eu gostei muito. Eu acho que tem uma conversa aqui com o texto que eu vou ler para vocês, que é uma discussão mais teórica. Eu acho que a gente teve aqui duas apresentações mais práticas e eu vou procurar fazer com vocês uma discussão mais teórica mesmo. Bom, o que temos chamado de sociedade do conhecimento está diretamente relacionado à emergência das novas tecnologias da informação e comunicação. Informação e conhecimento passam, então, a se confundir. O que permite formulações como sociedade do conhecimento, sociedade da informação ou ainda sociedade da informação e do conhecimento? Conhecimento e informação são determinantes de sociedade nessas formulações. São qualificativos de sociedade. Eles não querem, no entanto, dizer a mesma coisa. Elas produzem sentidos diferentes porque acionam diferentes memórias discursivas, diferentes saberes. Há, porém, algo de mesmo nesse diferente. E esse mesmo está significando aí pelo modo de funcionamento das novas tecnologias. Nesse ínterim, a partir de uma compreensão da linguagem, que é a da análise do discurso, que a considera como não transparente, diríamos, com as palavras de Michel Pechet, que, sob o mesmo da materialidade da palavra, abre-se, então, o jogo da metáfora, como outra possibilidade de articulação discursiva, uma espécie de repetição vertical, em que a própria memória esburaca-se, perfura-se, antes de desdobrar-se em paráfrase. Assim, conhecimento e informação, nessa repetição vertical, produzem, cada um dos termos, diferentes possibilidades de articulação discursiva, de articulação com o saber, em condições e relações distintas com a memória, deslocando os sentidos, produzindo o que chamamos de efeitos metafóricos, de transferências, de derivas, deslizamentos de sentidos, fazendo com isso buracos na memória. Ou na memória metálica, que, segundo a Neorlande, é aquela que não falha e que se apresenta como ilimitada em sua extensão, que só produz o mesmo em sua variação e em suas combinatórias. É nesse momento da produção da diferença e do esburacamento da memória, é esse momento da produção da diferença e do esburacamento da memória que eu quero analisar. Com o objetivo de encontrar caminhos para deslocar o sentido mesmo que se atribui ao conhecimento e à informação. nessa perspectiva, eu procurei compreender, num primeiro momento, de que modo a informação se relaciona com o conhecimento, procurando identificar as articulações discursivas do termo conhecimento e que relações de sentidos vão sendo estabelecidas entre as duas. as duas noções, no discurso das novas tecnologias. No segundo momento, eu procurei compreender o modo como essas articulações, essas relações de sentido, afetam a construção do conhecimento na relação com as novas tecnologias de linguagem. Em outros termos, com as novas formas de produção da linguagem e, consequentemente, da escrita, a partir do avanço tecnológico, mais especificamente com o surgimento da Web 2.0. Nesse sentido, a minha pergunta analítica é a seguinte. Qual é a relação com o conhecimento que está posta aí na relação com as novas tecnologias? Que sentidos as novas tecnologias da informação produzem ao conhecimento e, consequentemente, à sociedade? Será que o conhecimento foi reduzido a um pacote de informações ideologicamente equivalentes, sem distinguir posições? Poderíamos falar de um esvaziamento do conhecimento em prol de um excesso da informação que nos estabiliza na superfície da linguagem sem brechas para significar? Situando esses questionamentos na nossa sociedade contemporânea, eu gostaria de começar destacando duas transformações fundamentais dessa sociedade que foram apontadas por Michel Serre no livro Atlas. A primeira delas diz respeito a nossa maneira de habitar o espaço, o que nos leva a refletir sobre as antigas questões de lugar. Diz o autor. Onde falamos, você e eu? Por onde passam as nossas mensagens? O autor diz que já há muito que telefonamos para os confins da Terra. As imagens vindas de longe deixaram de nos surpreender. Separados por mil léguas, conseguimos nos reunir em uma videoconferência e inclusivamente trabalhar juntos. Deslocamos-nos sem mover um dedo. Onde tem lugar essa conversa? Em Paris, no nosso quarto? Em Florença, de onde nosso amigo nos responde? Ou em qualquer outro lugar intermediário? Não, num sítio virtual. A segunda transformação apontada por Michel Serre é sobre o saber e as formas de aprender. Essas duas transformações estão estritamente relacionadas, já que se há uma mudança na maneira de habitar os lugares, há como consequência uma mudança nos chamados lugares de saber. E a gente viu aqui dois exemplos disso. Bom, esses lugares de saber, que são as instituições de saber, as escolas, as bibliotecas, os laboratórios, as universidades, se antes o saber se concentrava nesses lugares institucionais, nas mãos de especialistas, hoje, esse saber está nas mãos de quem o desejar. Se antes a divulgação do conhecimento levava o timbre de uma instituição ou de um grande especialista vinculado a ela, hoje, essa divulgação já pode não ter endereço, ou melhor, está de mudança para um sítio virtual. Desse modo, a compreensão do que se tem chamado sociedade do conhecimento, lembrando que é o conhecimento aí que qualifica sociedade, passa pela compreensão dessas transformações do mundo e pela relação do sujeito naquilo que concerna a sua experiência com o cosmos. pois é isso que dá forma ao conjunto de conhecimentos. É a nossa relação com o mundo que permite que o conhecimento seja formulado de um modo e não de outro, já que a relação com o saber está estritamente relacionada à renovação do laço sócio-histórico e ideológico. Nesse sentido, remontemos ao século XVI, quando o mundo passava por mudanças tão significativas em termos de conhecimento científico, com o capitalismo mercantil, o processo de urbanização, a expansão territorial, quanto as que estamos vivenciando hoje. Qual era a forma do conhecimento no século XVI? Ele tinha a forma geométrica do círculo. Se analisarmos etimologicamente, por exemplo, o termo enciclopédia, que é uma tecnologia escrita por Diderot e D'Alembert e os colaboradores, saberemos que o termo que foi cunhado por Rabelais vem do grego, do termo grego, eucuclius paideia, que significa círculo perfeito do conhecimento ou da educação. Sendo assim, podemos compreender que Rabelais deu ao conjunto de conhecimentos a forma do círculo, a esfera do mundo? Bom, assim também, o mapa da astrologia, de Copérnico, o mapa da Terra, de Mercator, o mapa do corpo, de André Vessal, constituem formas de conjunto de conhecimentos de um século que vivenciava um novo universo, um novo planeta, um novo planeta Terra e um novo corpo humano. Nossas questões de hoje não são tão diferentes das questões do século XVI. com as novas tecnologias da informação, temos um novo corpo humano, um novo planeta, um novo universo. A diferença aí não está nas nossas questões, está na forma do conhecimento que de círculo passa a rede. Se pensarmos na figura do círculo, podemos pressupor que o conhecimento é delineável, demarcável, fronteiriço, de modo que poderíamos dispô-lo e localizá-lo num mapa, como o fizeram no século XVI. Michel Serres diz, no entanto, que não se pode cartografar o conhecimento, tal como se cartografa a Terra, porque os saberes não são continentes, dos quais se podem demarcar fronteiras, limites. O saber é flutuante, contínuo. Concordo com essa afirmação, na medida em que o conhecimento nunca é o mesmo. Ele não pode ser enquadrado, porque é fluido, escoa, poderíamos considerá-lo remetendo à reflexão da análise do discurso, que apesar da fluidez, o conhecimento tem uma forma material, ou seja, ele é um processo de significação, e sendo processo, não pode ser estancado como a água. A informação, no entanto, pode ser cartografada. Daí uma primeira pista para compreendermos que sociedade da informação e sociedade do conhecimento não tem o mesmo sentido. embora se articulem discursivamente no jogo metafórico da substituição contextual, conforme nos ensina Pechet. Na relação com as novas tecnologias, o sentido de um é constitutivo do sentido de outro, mas não é o mesmo sentido. Ainda na relação com a análise que nos permite os conceitos teóricos da análise do discurso, poderíamos dizer que se o conhecimento tem a forma material, a informação tem a forma empírica, a qual, segundo Orlande, já corresponde a uma realidade, já é o resultado de um processo do conhecimento. E eu acho que isso na fala do Eduardo ficou bastante claro. E também na fala da Solange, quando ela mostrou aqui. Ainda remontando ao século XVI, se a expansão espacial marcou as mudanças no mundo da Renascença, hoje é a velocidade, ou seja, a nossa relação com o tempo que marca as mudanças no mundo das novas tecnologias digitais. Se houve mudanças significativas na economia e na política a partir do capitalismo mercantil, com as novas imagens do mundo e o próprio significado do conhecimento científico, com novos mapas, a nova geometria, nova música, uma nova cronologia, novas linguagens, hoje, com as novas tecnologias, a imagem do mundo e do conhecimento acerca dele, produzido, assim como sua economia mundial e sua política global, também produzem novas linguagens que demandam que aprendamos a interpretar a velocidade do tempo digital. Essas grandes modificações produzem um rompimento em relação a um já estabelecido, na medida em que a produção de novos instrumentos, de novas técnicas, relacionam-se com a concepção de novos saberes da linguagem do mundo. Daí, as novas tecnologias de linguagem. A proliferação da internet e a velocidade da informação produz uma linguagem da tecnologia com a qual lidamos no nosso cotidiano. É essa linguagem que é preciso compreender em seu novo funcionamento. Diante disso, como poderíamos nós olhar o mundo hoje mediante as mudanças que estão aí e como poderíamos representar o conhecimento que temos sobre o mundo de DeRoy e D'Alembert o representaram através de sua enciclopédia. E tal como nos permite a relação etimológica, a figura do círculo representava para o homem do renascimento a possibilidade de exaustão de todos os conhecimentos. Não era diferente para Mercator, considerado o pai da cartografia, que projetou em seu mapa mundo continentes e mares sobre um cilindro que envolvia o globo. Como vemos, a figura geométrica do círculo é uma metáfora importante na representação do conhecimento do século XVI. Podemos ainda citar o tablo accompli de Tulesar Libero de Savigny, na qual ele representa a forma, representa sob a forma de um círculo oval todas as artes e ciências. E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês o tablô. Só para vocês terem uma ideia, ao redor ali a gente tem uma cadeia de 18 disciplinas e no centro a gente tem subdivisões dessas 18 disciplinas e são 75 mini círculos no interior da grande cadeia de conhecimentos. A imagem do mundo de hoje certamente não é a mesma. Hoje representamos nossos saberes de outras maneiras. A gente pode ter imagens como essa, que é uma imagem que eu gosto bastante, apresentada pelo, está embaixo ali o nome dele, José de Rosné. Ou a gente pode ter uma imagem como essa, que eu peguei no site da internet, que poderiam representar, por exemplo, as redes sociais. A diferença da metáfora do círculo e da metáfora da rede pode também ser mostrada através da deriva do termo enciclopédia para wikipédia, que é uma das nossas representações do conjunto de conhecimentos hoje. Então, a gente tem uma deriva dessa palavra aí. Temos aí a manutenção do sentido de paideia, que é educação e conhecimento, que está grifado ali, e a substituição da ideia do círculo perfeito pelo termo wiki, que é um software colaborativo, como ela mostrou aqui na apresentação à Fernanda, que permite a edição coletiva em rede dos documentos, usando um sistema que não necessita que o conteúdo tenha de ser revisto antes de sua publicação e que pode ser editado por qualquer pessoa que tenha acesso a ele. Temos, portanto, pela materialidade da palavra, um deslizamento de sentido importante no que diz respeito à construção do conhecimento. Teríamos, então, poderíamos dizer a seguinte imagem do conhecimento aberto e em construção. E aí a gente tem uma imagem que todo mundo conhece que representa esse conhecimento que é aberto, que está sempre sendo construído. O que importa aqui é que todas essas metáforas do mundo, seja a da terra, a do céu, do corpo ou do mar, seja ainda a do círculo ou a da rede, elas fazem referência à noção de espaço. Os conhecimentos estão num espaço. Nesse sentido, pensar a relação do conhecimento com as novas tecnologias de linguagem é pensar sobre a noção de espaço, mas não o espaço geométrico das cartografias ou das esferas que circunscrevem o conhecimento disciplinar tal como demonstrado no tablou. Mas o espaço político simbólico em que a língua e a história se articulam produzindo efeitos conforme nos ensina Orlande. É nesse sentido que a configuração do ciberespaço e pensando o ciberespaço aí não o ciberespaço como um espaço específico da internet, mas como um funcionamento ideológico de uma sociedade da informação como um espaço político simbólico de construção do conhecimento e, portanto, de interpretação. É aí, na medida em que o conhecimento e a informação dão lugar ao político na linguagem da tecnologia, ou seja, ao fato de que o sentido sempre pode ser outro, é que se pode romper o laço intricado entre ciência, tecnologia e administração. Relação esta que, para o Orlande, comanda as nossas relações com os sentidos. É nessa perspectiva que as novas tecnologias de linguagem podem, ainda nas palavras de Orlande, inaugurar novas relações entre a ciência e a administração. E essas novas relações, no meu entender, se dão na medida em que informação e conhecimento fizerem buracos na memória, deixando transbordar os sentidos outros, fazendo aparecer o espaço móvel de deslocamentos e de retomadas, um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contradiscursos, como nos ensina Peixê. Bom, é isso. Obrigada, gente. Já vamos abrir para algumas perguntas, umas duas ou três, talvez, para não atrasar muito o almoço. Está aberto para perguntas. Ali, ali tem... Inevitável. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma indagação com relação à questão da Wikipédia e as novas tecnologias que nos estão disponíveis hoje no sentido de colaboração de conteúdo. Ou seja, a forma tão abrangente e tão fácil hoje que nós temos de expor as nossas ideias e colaborar para a construção de novas soluções para o nosso dia a dia. Até entrando nas questões do início da manhã a respeito de relação entre ciência e construção de novas tecnologias, ou seja, uma necessidade científica torna uma criação de uma nova tecnologia que associe e ajude nessa solução desse problema em si, enfrentado, seja ele naturalmente ou não. A questão da Wikipédia eu vejo até com um certo receio na questão da aquisição do conhecimento por ele aplicado pelo seguinte fato, ou seja, como é um conhecimento elaborado por qualquer pessoa que tem acesso a esse sistema, muitas instituições, inclusive hoje é uma realidade, acabam não aceitando o conteúdo disposto por esse meio justamente pelo fato de ser de certa forma duvidoso, ou seja, qualquer pessoa que se julgue capaz de ir lá e contribuir com o seu conhecimento, seja ele verídico ou não, ela tem essa capacidade de inserção, ou seja, justamente hoje nessa nossa onda de open source, ou seja, todo mundo pode colaborar para um meio em comum, seja para um software, para uma linguagem ou para um conteúdo específico de enciclopédias, eu penso que por um lado é muito útil, obviamente, o fato de a gente ter essa facilidade de aquisição de conhecimentos, porém, por outro lado, a gente tem esse paralelo de riscos que faz com que esse conhecimento possa ser realmente categórico, tenha uma base científica e tecnológica verídica ou não, justamente pelo fato de qualquer pessoa poder contribuir para esse meio. Bom, eu vou fazer alguns comentários a partir do teu comentário, mas também se elas quiserem, eu acho que a pergunta é para toda a mesa, não sei. De qualquer maneira, eu, bom, em primeiro lugar, eu recebi agora de manhã a informação de que saiu ontem naquela rádio Nova Brasil FM, alguém falou aqui, que a gente pode ter acesso agora, eu vou atrás disso, claro, a gente pode ter acesso a quem são as pessoas que escrevem na Wikipédia. Então, isso pode ser uma boa notícia ou não, não sei. Então, isso só a atitude de curiosidade. Em segundo lugar, eu acho que sim, a gente tem que tomar cuidado, sim, com a Wikipédia, eu acho que é um, eu acho que o conhecimento que circula na internet, ou a informação que circula na internet, ela ainda precisa, ao contrário disso que o Michel Serres falou, que eu acho que ainda não é uma realidade para a gente, eu acho que ele ainda precisa ter o timbre da instituição para ser legítimo. Então, certamente, você não pode usar conceitos da Wikipédia, mesmo em tese, dissertação, às vezes, as pessoas reclamam que isso não é uma referência, você tem que tomar cuidado com isso. Mas eu acho que você não tem, bom, nenhum conhecimento deve ser tomado como verdade, nem o da Wikipédia e nem o de nenhum outro lugar. Então, isso eu acho que é uma primeira coisa. Mas eu acho que a gente está caminhando, quer dizer, a gente tem um sistema, o sistema Wiki, que eu acho que foi o que eu tentei, não estava nem falando do conteúdo, mas a gente tem esse sistema que eu acho que é muito legal, que é aberto e que permite que qualquer pessoa escreva e eu acho que isso que é legal, mas eu acho que a gente está caminhando para um lugar de legitimação mesmo na internet, que ainda acho que não existe mesmo. Só uma palavrinha. Então, acho que essa apresentação que a Cris fez permite também pensar que no caso do conteúdo da internet, que é meramente informativo, aí sim reside, vamos dizer, um fato incontornável e um risco, mas, na verdade, o conhecimento, propriamente, ele precisa de uma territorialização, senão ele não é um conhecimento, ele só é uma informação. a contextualização dessa informação é que vai dar o conhecimento e essa contextualização é uma territorialização, você vê de um lugar algo que está sendo produzido em um lugar também, social, e quando você tem esses elementos recuperados, aí você tem o conhecimento que pode estar veiculado na internet, mas já não é mais mera informação metálica, territorializa-se para se tornar conhecimento. O que a senhora acabou de dizer, o que a senhora acabou de dizer se contrapõe ao que ela afirmou, que ela disse que o conhecimento não é cartografável, a informação sim, a senhora acabou de dizer agora que o conhecimento tem que ser territorializado, atrapalhado, ela, 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 não, a senhora que acabou de falar agora disse alguma coisa que contradiz o que ela, o que a conferencista, a jovem lá, acabou de apresentar, que o conhecimento não é cartografável e a informação sim. E a outra coisa que eu acho interessante é essa questão da legitimação. Eu acho que justamente o que o conhecimento não precisa é de legitimação. Ele precisa ser jogado na torrente da vida e aquilo que for útil será usado, aquilo que não for útil será descartado. isso é a opinião daquele, como é que é, o John Kast do Instituto Santa Fe, que ele disse que numa conferência ele disse que conhecimento é informação útil, entendam isso como quiserem. Ele disse isso, não sou eu. E eu parto desse princípio do que ela acabou de dizer, o conhecimento está aí disponível, a informação tem que ter um responsável, quem foi que gerou a informação, etc. Agora, o conhecimento não, nós usamos, fazemos uso dele como nós quisermos. Bom, eu vou responder bem rapidamente. Eu acho que, sim, reafirmo o que eu disse, e eu acho que a Solange, quando ela fala de territorialidade, não é no sentido de que é cartografável, não é no sentido de que se pode delimitar, eu acho que é no sentido de que esse conhecimento está sendo produzido em algum lugar. que tem relações entre sujeitos, tem relações históricas e relações institucionais também, que estão por trás da produção desse conhecimento. Eu acho que é nesse sentido que a Solange fala de territorialidade. Então, é isso. Bom, eu sou a Lise, sou do Instituto de Zootecnia, aqui, sou da área de assessoria de comunicação e imprensa, e vejo o seguinte, como eu também gosto da área de tecnologia, tento aplicar muita coisa, só que como órgão público, quando a gente trabalha, não tem muitas ferramentas disponíveis ou fáceis de ser aplicável por falta de verba ou pessoal. O que eu vi no Teleeduc é uma plataforma de trabalho simples, mas ao mesmo tempo como ela explicou, quem não tem conhecimento dos termos não consegue trabalhar nele. talvez uma sugestão é transformar em alguns ícones, como há hoje, que qualquer jovem hoje trabalha com um Orkut, um Fotolog, tudo com, você tendo um ícone que a pessoa, através daquela fotografia, ela entende, ao invés de ela ficar lendo, como ela deve fazer para arquivar ou deixar a informação dela lá. É uma sugestão. Talvez para deixar mais ilustrativo essa plataforma de trabalho. a gente recebe muito esse tipo de sugestão. E eu acho interessante pensar porque o que eu acho que está por trás disso? A gente supõe que um ícone seja mais fácil de ser interpretado do que a palavra escrita. E eu não vejo as coisas assim. Eu vou pegar um exemplo bem simples, que inclusive é um dos depoimentos, aquela monitora veterana que está fazendo o curso pela segunda vez, ela tem uma história muito interessante, que é o seguinte, quando ela aprendeu a usar o Word, ela olhava o disquete e não reconhecia aquilo como disquete. Ela reconhecia aquilo e aí ela só descobriu, alguém falou para ela ensinando, aperta lá o ícone do disquete e ela chamava de Capelinha. Porque ela, alguém sabe o que é Capelinha? Capelinha era o nome de um rádio antigo, naquele formato, sabe, de caixinha, que era do avô dela. Quer dizer, a gente vê e a gente lê com referência com as coisas que a gente já conhece. De alguma maneira, Freud diria que você tenta fazer uma cadeia associativa, você tenta fazer algum tipo de associação. Seja a imagem, seja o não verbal ou seja o verbal, você vai passar por um processo de interpretação. E, às vezes, um processo de interpretação que é mais complexo. Vou agora pensar, então, no futuro. O disquete hoje está em desuso. Quem tem disquete? Alguém tem um disquete na bolsa? Não. Todo mundo tem isso. Um pendrive. Nem CD mais. As plataformas vão mudar esses ícones? Não vão. Por quê? Porque eles caíram nessa língua das interfaces. Tem uma história também essas interfaces. Elas também não nasceram do nada. Então, assim como a nossa língua, ela se fez e se transforma em função do trabalho coletivo e do trabalho individual que fazemos com ela, as interfaces também são assim. Então, tem coisas que a gente vê que, em termos de interface, hoje, são muito ruins e elas permanecem. Por quê? Porque, se agora você mudar, as pessoas não sabem mais usar. Você vai entrar num Windows, você vai desligar o seu computador. Vocês já viram onde é que vocês apertam? Alguém? Porque a gente não lê mais. A gente vai pelo espaço, pelo local. Você aperta num botão que está escrito início. Existe coisa mais contraditória do que você desligar iniciando? Não tem. Então, veja, acho que a solução é interessante se você quiser fazer um redesign, repaginar, dar outra leveza. Agora, do ponto de vista daquilo que eu disse, que, necessariamente, não quis dizer que é difícil, o que eu quis dizer é qualquer programa que você use, o Word, um site, a Wiki, a revista, o Teleduq, necessariamente, você estabelece um diálogo com aquela interface e você passa por processos interpretativos. Quando a interface é muito bem feita ou você já tem alguma familiaridade, porque, na verdade, o que eu mostrei não são problemas do Teleduq. Você tem que saber o que é um arquivo, o que é manipular um arquivo, o que é zipar, o que é anexar, que não é necessariamente, não é um conhecimento exclusivo do Teleduq, mas do uso do computador de modo geral. E você tem que passar necessariamente por isso. Se você não passa por isso, você não chega, quando a interface é boa, você nem vê que aquilo, de alguma maneira, está te pondo para cair em alguma armadilha. Mas eu diria que é quase impossível isso não acontecer. Mais uma pergunta e encerramos. eu acho que já é boa tarde, mas, como todos, ainda no almoção, bom dia, né? Deixa eu me apresentar. Sou o Robson, eu, Bonfim, do meu lado aqui está o meu companheiro de trabalho, o Guilherme. Nós estamos aqui representando o Ministério da Cultura. Eu estou como bolsista CNPq para a Ação Cultura Digital. estava olhando pelo site masculino e achei interessante esse dia de hoje dentro desse diálogo que vocês estão tendo aqui com todos nós. E o que é a minha pesquisa? É pesquisar exatamente isso que vocês estão expondo aqui, que eu achei interessante as duas últimas colocações das duas palestrantes, sobre a questão do suporte da linguagem e hoje como uma e as ferramentas que nós estamos desenvolvendo para essa linguagem. E eu achei uma coisa interessante que até virou uma certa polêmica com a fala do companheiro aqui da questão de onde você vai construir o conhecimento já que nossa ferramenta que eu também sou da comunidade de software livre também eu sou colaborador do Wikipedia e tem uma localidade onde é desenvolvido o conhecimento tanto dentro das universidades que colocam também seus conhecimentos dentro das prefeituras dentro das comunidades ribeirinhas quilombolas indígenas e a gente percebe que antes desses espaços fora daqui da instituição universidade construtora do conhecimento universal que hoje é questionado por isso nós construímos esses espaços para onde essas outras comunidades possam ver seu conhecimento sendo referenciado então quero dizer nós estamos referenciando o Wikipedia dentro da nossa pesquisa CNPq pela nossa bolsa junto com o Ministério da Cultura Ministério Ministério da Ciência e Tecnologia Ministério da Educação para quê? para poder mostrar que essas comunidades têm conhecimento acumulado conhecimento de outra forma de construir e que tem que ser validado para a sociedade e para a instituição então é mais ou menos para colocar assim eu não tenho medo de usar o Wikipedia eu adoro o Wikipedia não tenho medo de usar a internet mas enfim eu acho interessante as falas que foram apresentadas para entender como a gente essa questão de a simbologia que a gente deu para as interfaces hoje perdeu o significado como é essa questão de reapropriar o novo significado para poder apresentar ela para uma comunidade que está lá na ponta que precisa usar dessa tecnologia dessa interface para poder mostrar seu conhecimento para outra interface que não consegue ter mais esse vínculo nós perdemos um vínculo com a ponta é isso que eu gostaria de saber um pouquinho não de saber mas de repente ver mais elaborado mais discutido dentro da instituição como está se dando essa apropriação e nova ressignificação dessas linguagens dentro da ponta que de repente a ponta não tem tanto acesso quanto nós que temos mas estão tentando buscar caminhos de acesso construindo seus núcleos de conhecimento e suas ferramentas próprias obrigado que ponto você está se referindo o ponto que os quilombolas as duas pontas a gente trabalha com quilombolas comunidades tradicionais comunidades autônomas são várias comunidades que a gente trabalha dentro do programa que é os pontos de cultura e tem outras que não estão dentro do ponto de cultura como dentro da cidadania que a gente está comprando para dizer essa interface na verdade eu não sei exatamente o que você gostaria mas eu vou por exemplo tem um projeto aqui da Unicamp que é ligado para a reitoria de extensão um grupo grande que trabalha com quilombolas e eles estão trabalhando com o Teleduq e é muito interessante entendeu na verdade é um movimento para levar eles estão levando um cursinho para lá na comunidade e os professores que participam desse cursinho trabalham em rede entre eles fica um povo aqui um povo lá e eles fazem eles têm um ponto de conexão lá na internet conseguiram alguns computadores tudo assim tudo meio mambembe e eles professor Celso isso então eu acho que assim tem um movimento de começar a levar essas coisas para lugares que são distantes esses cursos por exemplo a gente fala de EAD mas a gente se depara mesmo com problemas de infraestrutura lá na ponta quer dizer supostamente esses cursos deviam atingir os lugares atingir mais os lugares que estão mais distantes geograficamente da gente e isso ainda não é uma realidade de fato quer dizer a gente tem que batalhar muito para que tenha uma tecnologia razoável então quando a gente fala por exemplo fazer o ambiente qualquer coisa que você faça que você torne o ambiente mais pesado isso é um problema para a sua função primeira então quando você está falando por exemplo em remodelar uma interface tem uma questão estética importante tem uma questão de interface de interação humana no computador que é importante e tem uma questão de organização de informação e todos esses elementos são igualmente importantes só que a gente não pode esquecer da ponta da infraestrutura porque de cara você deixa um monte de gente de fora então esses cursos por exemplo a gente pede o apoio às secretarias que disponibilizem computador não acontece isso sabe o que esses professores fazem muitos pagam long housing e na long housing tem um monte de coisa que eles não podem fazer então eu acho que é como eu disse estamos em busca de uma cultura própria para por exemplo cursos em AD e essas são as questões que teremos que batalhar por aí agradeço a todos está encerrada agora a sessão às 14 horas estamos de volta obrigado a todos obrigado a mesa até mais obrigado a todos